Cheia de barro aqui, tô limpando os barros aqui. Caramba, muita água. Olha só, muita lama. Parou, tava só a chovia devagar, mas tem muita lama agora batido lá dentro das casas, meu Deus do céu. Olha o guarda-roupa, ficou cheio de barro. Vem, passa aqui, dentro do guarda-roupa. Não, ao contrário, passa aqui. Vem, vai pra cá, você riu, tira a lama daí, o guarda-roupa. Meu Deus. Acabou com as coisinhas. Já não temos nada, essa chuvinha já ajuda um pouquinho, mas fazer o quê? Temos que passar por isso, pra gente não ter um lugar bem adequado pra gente morar. Ah, então a gente tem que passar por isso um pouco, assim. Aí, ó, tudo revirada. Geladeira bolada. Lama nos dedos, nos pés, tudo que eu tenho lado. Olha o banheiro, como é que dá de cheiro lá, dá de cheiro pra caramba. Parece que não tem força. Que eu saí daqui, que eles não limpam agora. Vamos ficar aqui pra atrapalhar, não. Subiu uns 60 centímetros de água aqui dentro. Muita água, gente. Joga dentro do guarda-roupa aí, Gerson. Dá um pouco dessa água aí, ó, na parte de baixo aí que tá cheio de lama. Tá, mas essa chuva aí, ó, tá aqui, ó, que lá, né, jogando tudo. Mas é... Ó, isso aí a gente tá lavado de cobertura, né. É, vai fazer o quê, né? Tipo, nós tá na mão pior, imagina os outros, tá, né? É, lá embaixo. Lá pra baixo tá outro. O peixão tá meio complicado lá pra baixo, né? Lá pra baixo tá meio complicado lá pra baixo, né?